O Webinário, de novo, aqui na Plataforma Digital, três instituições. Fundação Fernando Henrique Cardoso, Jota e Palavra Aberta. Começo agradecendo essa extraordinária parceria com o Jota e com o Palavra Aberta para tratar de um tema que é um tema fundamental da sociedade contemporânea, no mundo todo, no Brasil em particular, o tema da liberdade de expressão, sob a forma de pergunta, há limites ou vale tudo. Vale tudo é uma contribuição aqui da Laura Diniz, do Jota, que fez esse título provocativo, eu gostei e adotei. É também da Laura a ideia de que eu compartilhasse a moderação desse debate com o Alexandre Aragão, jornalista do Jota. Alexandre, é um prazer ter aqui você conosco. Dois convidados, eu posso dizer jovens ainda, mas já com uma trajetória muito destacada na área do direito, dois professores, dois pesquisadores que conhecem o tema profundamente, com duas formações distintas, não antagônicas, mas distintas. Clarissa, nós poderíamos dizer que formada no paradigma americano, no tratamento que os Estados Unidos e a Suprema Corte em particular têm emprestado a este tema da liberdade de expressão. Clarissa é professora, doutora da Faculdade da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde também coordena a Plataforma de Liberdade, de Expressão e Democracia. E é membra, curioso feminino, mas é assim que se fala, membra do Centro de Análise de Liberdade e do Autoritarismo. A Laor é professor, mas eu não posso dizer que ele é professor, porque na Alemanha professor é só o catedrático. Então vamos respeitar aqui a hierarquia alemã. E ele é docente assistente de Direito Penal da Universidade Humboldt de Berlim. Pela filiação institucional, é óbvio que o Alaor tem uma formação que se deu dentro do paradigma alemão, do modelo alemão, que é um modelo distinto de tratamento da questão da liberdade de expressão. Nos pareceu muito importante discutir esse tema. Evidentemente que tem um rebatimento no Brasil, ele é vivo no Brasil e o tema brasileiro, como ele aterrissa no Brasil, será aqui o objeto do debate. Mas para que seja um debate conceitualmente bem estruturado, nos pareceu importante que a análise fosse feita a partir de dois paradigmas que informam essa discussão nas grandes democracias do mundo. Eu vou pedir uma licencinha de todos, antes de eu passar a palavra para o Alexandre Aragão e a gente dar o pontapé inicial na nossa conversa, para fazer um brevíssimo intervalo comercial mostrando as marcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cadoso. fica aqui o nosso agradecimento a todas e a cada uma delas. Isso posto, Alexandre, passo a bola para você e a gente começa aqui a nossa conversa. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Clarissa, Laor. Eu agradeço a Fundação FHC, a palavra aberta pela parceria. E eu gostaria de começar colocando uma pergunta para ambos os panelistas fazerem uma exposição inicial de cerca de 10 minutos. É uma pergunta que vai servir para pautar o início do nosso debate. À luz do modelo alemão e do modelo americano, o que poderia ser proveitoso e o que poderia ser evitado no caso do Brasil em relação ao combate à desinformação e ao combate a notícias falsas? Eu passo a palavra para o Alaor para ele começar essa exposição inicial de 10 minutos e, em seguida, a gente passa para a Clarissa. Bom dia, Alaor. Agradeço o convite que me foi formulado. E como a ampulheta do tempo é implacável, eu gostaria de iniciar a resposta a essa instigante pergunta do Alexandre. Bem, a ideia de opor o modelo alemão e o modelo americano é uma ideia inteligente, mas deve ser colocada em termos mais precisos. O que eu quero dizer com isso? Há uma ideia ideal de que o modelo americano é um modelo extremamente liberal no tratamento da liberdade de expressão, um modelo que não admite restrições sérias, por exemplo, com proibições penais à liberdade de expressão, e o modelo alemão, por razões eminentemente históricas, é um modelo mais restritivo à liberdade de expressão. Essa oposição é um bom início de conversa, mas padece de algumas imprecisões que devem ser aqui explicitadas. Quando se pensa em que medida o modelo alemão pode contribuir para o debate brasileiro, deve-se entender muito bem o que se quer dizer com o modelo alemão. E aqui eu gostaria de sugerir, já para limpar o terreno de saída, nessa discussão que envolve conceitos bastante imprecisos, na medida em que se discute liberdade de expressão, discurso de ódio, fake news e democracia, que são todos conceitos pendentes ainda de uma definição mais precisa, eu penso que vale, antes de expor a discussão alemã, imaginar uma distinção em três níveis, que talvez auxilie a conceder clareza ao debate brasileiro, que atualmente é bastante virulento. Esses três níveis seriam os seguintes. O primeiro nível seria o nível da desinformação, ou das fake news, das informações falsas. Essas informações falsas, sobretudo do ponto de vista do direito penal, das proibições penais, adquirem sua relevância apenas se conectado a algum contexto específico, na medida em que a mentira, em si mesmo considerada, não é ainda um problema propriamente penal. Esse contexto pode ser, por exemplo, o contexto eleitoral. E aqui a desinformação, sobretudo aquela produzida sistematicamente, industrialmente, pode ter um efeito na formação da vontade democrática e adquirir, por essa razão, alguma relevância. Não é esse o tópico que se discute atualmente, por exemplo, no PL 2630. Nele não se trata, por exemplo, das fake news eleitorais. O problema é um problema mais regulatório do que um problema penal, embora se discuta, no bojo daquele projeto, a introdução de tipos penais. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível do discurso de ódio. Sob a rubrica de discurso de ódio, sobre o guarda-chuva desse conceito, acaba se compreendendo muito mais do que o conceito sugere. O debate sobre o discurso de ódio, esse termo aparece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em alguns momentos, no caso, o Elvanger, na ADO 26, que tratava da criminalização da homofobia, e em outros momentos, a grande verdade é que esse termo ou não é definido, ou é definido de forma imprecisa. O que se quer dizer é uma manifestação com esse conceito, se quer dizer uma manifestação desairosa que retire a qualidade de sujeito de direito, de pessoas, de sujeitos pertencentes a um determinado agrupamento. Seja esse discurso um discurso de ódio racista, homofóbico, ou de ódio à população estrangeira, por exemplo, a imigrantes ou a refugiados, um tema bastante candente na Alemanha. Esse é o segundo nível, o nível do atingimento de grupos específicos. Aqui já não se está mais no nível da desinformação, no nível das informações falsas. O terceiro nível, bastante relevante para a discussão brasileira, é o nível da proteção das instituições, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, mas também o Parlamento, mas também o Poder Executivo. O que se quer dizer com isso é que esses três temas podem conferenciar e participarem do mesmo debate. Pode ser que por uma sistêmica e organizacional distribuição de informações falsas por um determinado grupo, se possa abalar o funcionamento de uma instituição democrática como o Supremo Tribunal Federal. Pode ser também que por meio de outro método de agressão, ou seja, por meio da propagação de um discurso de ódio, se consiga também abalar o funcionamento de algumas instituições. Mas o que me parece relevante é que esses níveis não precisam conviver. E penso que despoluir a discussão, distinguindo esses três momentos, pode ser uma grande contribuição para o debate brasileiro. E aqui eu queria trazer o debate alemão como um exemplo dessa distinção, embora ele não seja um modelo pronto para ser desembaraçado em nossas alfândegas. Essa aterrissagem, Sérgio, está pendente ainda de um controle rígido na alfândega brasileira. Mas o debate alemão, ele, de alguma maneira, conseguiu distinguir esses momentos. Na Alemanha, há tipos penais no código penal, e não são tipos penais recentes, não são tipos penais produtos de uma crise atual. que protegem as instituições democráticas, Poder Executivo, Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal alemão, de outrages, de depreciações hostis, que tenham o condão e a aptidão de abalar o funcionamento concreto dessas instituições. Isso está no parágrafo 90b do Código Penal alemão. Esse tipo penal, esse crime, é um filho do fracasso da República de Weimar e um produto daquilo que os constitucionalistas alemães chamam de democracia combativa ou democracia militante. Um termo que se cunhou na década de 30 e que é ainda muito utilizado no debate alemão. O que se quer dizer com isso é que a democracia, para que possa sobreviver, precisa encontrar mecanismos de autodefesa. Muito do fracasso da República de Weimar e da tomada do poder pelos nacionalsocialistas se deve, segundo alguns historiadores e constitucionalistas, à neutralidade valorativa e à ultraliberalidade da Constituição de Weimar, que não previa mecanismos de autodefesa das instituições democráticas. Com isso, se entendeu que a democracia que se queria formular como um contramodelo ao projeto nacionalsocialista tinha que ser uma democracia que contivesse mecanismos de defesa. Os intelectuais do nacionalsocialismo, inclusive Goebbels, em um discurso bastante famoso, dizia que o aspecto mais risível da democracia de Weimar era que ela oferecia aos inimigos mortais instrumentos democráticos para substituí-la por um modelo autoritário. Nesse sentido, a Constituição alemã e o direito penal em alguma medida visam a oferecer alguns instrumentos para que a democracia possa se proteger. mas aqui mora o perigo e aqui se situa a balança sutil que deve ser equilibrada e é justamente essa sutileza da balança que é sugerida pela pergunta que dá título a esse encontro. Vale tudo? Porque uma democracia militante, uma democracia combatente, combativa, uma democracia que quer se defender corre o risco de ver gastar a liberdade de expressão. Corre o risco de atuar e intervir no trânsito da formação de ideias e de pensamento de uma maneira precipitada e assim promover um ambiente insólito para a manifestação de opiniões. Então, uma democracia de uma medida, essa é a balança alemã, deve ter mecanismos para se proteger. Esses mecanismos podem ou não ser de natureza penal, não precisam ser, mas existem esses tipos que protegem as instituições na Alemanha. Mas uma democracia que se defende demais corre o risco de se transformar em seu contrário. Essa é a balança sutil. Sobre o discurso de ódio, saindo da proteção das instituições e passando a proteção de grupos, o debate alemão é bastante aceso. Esse aspecto institucional, que é bastante relevante para o caso brasileiro, não é o assunto atualmente em voga na Alemanha. O assunto em voga é precisamente o recrudescimento dos mecanismos de combate aos discursos de ódio na internet. A Alemanha conhece desde 2017 uma lei que regula as redes sociais. Essa lei não contém crimes específicos, mas contém deveres das plataformas de comunicar conteúdos criminosos. e há pouco, há duas semanas, o governo alemão enviou ao Congresso uma lei que recrudesce os mecanismos do combate ao discurso de ódio contra determinados grupos. Isso num contexto muito específico. Um político alemão foi, no ano passado, assassinado após uma campanha de ódio na internet e houve também outros casos que sugeriram a necessidade de um recrudescimento. e nesse sentido esse foco do debate alemão em torno do discurso de ódio se explica também historicamente naquilo que eu diria que é o elemento destoante do sistema alemão ser comparado ao sistema americano. Eu não penso que seja correta a oposição dos dois sistemas entendendo que o sistema americano é um sistema baseado em princípios ou baseado numa precedência absoluta da liberdade de expressão e o sistema alemão um sistema essencialmente restritivo. Isso não é verdade. O sistema alemão é também bastante restritivo com as limitações da liberdade de expressão. Ele apenas opera essa restrição de uma outra maneira do que o sistema americano que prefere uma enunciação de precedência em abstrato enquanto que o sistema alemão pondera por vezes alguns direitos no caso concreto mas não no imbúzios da ponderação não de forma insondável seguindo regras de preferência formuladas ao longo da tradição mas a grande verdade é que o que destoa e isso é digno de nota é a criminalização da negação do holocausto e também da justificação do holocausto que estão no parágrafo 133 e 134 do código penal alemão. Aqui a corte constitucional alemã diz com todas as letras que se tem uma exceção sim historicamente justificada. Aqui não é preciso esperar propriamente que essa manifestação de ódio aos judeus ou a negação de fatos historicamente comprovados produza um resultado concreto no mundo é possível criminalizar desde logo a manifestação dessa ideia ou o pronunciamento a negação desses fatos históricos. Isso é controvertido. Muitos penalistas muitos constitucionalistas dizem que esse assunto a negação do holocausto é um assunto historiográfico é um assunto para a ciência política e não é um assunto para o direito penal é um assunto para o Sérgio Fausto não é um assunto para mim. Muitos dizem e muitos sugerem a necessidade a necessidade de revogação desse tipo. A grande verdade é que esse é o fator distoante entre os sistemas. Também a negação de fatos históricos está compreendida pela liberdade de expressão no sistema americano. Caso clássico Skolke passeata nazista em Chicago que havia sido proibida e depois a corte diz que essa passeata neonazista numa localidade habitada por descendentes de judeus nos Estados Unidos estava compreendida pela liberdade de expressão. Aqui também se vê uma diferença entre os sistemas na medida em que na verdade no caso Skolke na Alemanha não se trataria propriamente de liberdade de expressão mas de liberdade de reunião não de Meinungsfreiheit mas de Fesamlonsfreiheit o free speech americano a liberdade de expressão americana compreende muito mais do que a liberdade de expressão alemã por exemplo o debate sobre financiamento de campanha Sérgio que nós travamos há um ou dois anos na fundação no debate americano se trava também sobre o epíteto da liberdade de expressão no sentido de que o financiamento de campanha é uma forma de expressar vontade política a discussão alemã nunca se daria sob essa rubrica então se vê que o conceito americano de liberdade de expressão é muito mais amplo do que o conceito alemão que diferencia subdivisões dessa liberdade e outras manifestações para o debate brasileiro eu diria que o modelo alemão oferece uma estrutura analítica de restrição à liberdade de expressão um modelo que se retira sobretudo da chamada dogmática dos direitos fundamentais e que pode ser um modelo interessante e eis que a meu juízo é o modelo mais sincero de restrição à liberdade de expressão o modelo alemão não é um modelo essencialmente restritivo à liberdade de expressão inclusive na Europa é um modelo pouco restritivo e criticado por isso no caso de um político alemão Sarrazin publicou um livro sobre dizendo atribuindo ou desqualificando imigrantes muçulmanos o estado alemão não perseguiu criminalmente o Sarrazin e foi criticado no seio da União Europeia e por organismos internacionais não é um modelo essencialmente restritivo mas opera sinceramente com as restrições e eu penso que esse é um avanço para a discussão e sobretudo a tentativa de distinguir o que é discurso de ódio o que é desinformação fake news e o que é a proteção de instituições democráticas parte dessa ideia de democracia combativa eu acho que essa essa tríade pode iluminar e pavimentar o caso brasileiro essas seriam as minhas considerações iniciais Sérgio Alexandre Clarissa na expectativa de um profícuo debate obrigado foram 16 minutos como nós somos equânimes Clarissa você tem 16 minutos então agora a palavra é sua você quer repetir a pergunta Alexandre acho que valeria a pena porque algumas pessoas entraram depois do início da nossa da nossa conversa claro sem problema a minha provocação inicial foi a luz dos modelos americano e alemão o que poderia ser proveitoso e o que poderia ser evitado no caso do Brasil em relação ao combate à desinformação e ao combate às notícias falsas Clarissa a palavra é sua Bom dia a todos antes de tudo queria agradecer muito a oportunidade de estar participando dessa conversa cumprimentar Alexandre Sérgio é realmente um prazer e eu acho que a gente tem muito a aprender uns com os outros nessa confrontação de modelos nessa reflexão tão quentes temos que nos incendiando na nossa discussão sobre liberdade de expressão e sobre proteção de instituições e sobre modelos de gestão da nossa democracia bom então a Laura nos trouxe de uma forma muito clara muito sistematizada algumas contribuições do tratamento da Alemanha e eu acho que para falar do modelo norte-americano modelo estadunidense é importante talvez chamar atenção para a maneira de argumentar ou seja para a maneira como se pensam os critérios para determinar aquilo que pode ou não pode ou que deve ou não deve ser protegido pelo direito sob a luz do direito da liberdade de expressão então nos Estados Unidos me parece que é importante para a gente entender a tradição estadunidense entender como a Suprema Corte dos Estados Unidos trata os problemas de liberdade de expressão e a compreensão desse direito e isso se dá pela interpretação da famosa primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos em tradução livre o que ela diz é o seguinte abre aspas o Congresso não deverá fazer nenhuma lei a respeito de um estabelecimento de uma religião ou proibindo o seu exercício ou restringindo a liberdade de expressão ou da imprensa ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente de fazerem pedidos ou seja de peticionarem ao governo para que sejam feitas reparações de queixas a expressão literal da primeira emenda ela afirma que o Congresso não deverá fazer nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão e a gente poderia estranhar um pouco a linguagem categórica dessa formulação porque se ela for compreendida literalmente ela implicaria um direito de dizer tudo aquilo que se quer dizer em tudo e qualquer contexto sem que ninguém colocasse um obstáculo para isso e aí a resposta a pergunta a morte da nossa discussão o título do nosso evento seria talvez de forma absurda que sim valeria tudo que segundo a Constituição dos Estados Unidos valeria dizer tudo e qualquer coisa porque a primeira emenda a Constituição dos Estados Unidos garantiria esse direito individual mas isso soa absurdo então a primeira solução para esse aparente absurdo seria dizer que nenhum direito é absoluto direitos de fato não são absolutos isso também é verdade nos Estados Unidos mas quando a gente fala que alguém possui um direito isso tem um peso importante dizer que um direito não é absoluto pode muitas vezes servir como uma evasão uma evasão de um ônus que me parece que é um ônus importante que é o de dizer qual que é o sentido desse direito e a partir disso construir os critérios e as categorias claros critérios claros e categorias claras para que as pessoas possam se orientar em relação a esses direitos eu penso que a tradição da liberdade de expressão nos Estados Unidos ela lança justamente esse trabalho ou seja ela se dá esse trabalho de pensar qual que é o propósito da liberdade de expressão para que a gente protege prerrogativas de pessoas e de instituições de se expressar no debate público para a luz disso a luz dessa finalidade se pensar os critérios para proteção e para determinar aquilo que não está sob o escopo da proteção da liberdade de expressão o direito a liberdade de expressão continua não absoluto neste caso só que daí pensar as restrições se torna um pouco mais trabalhoso as exceções ao direito se tornam mais escassas porque precede a determinação das restrições um trabalho de dizer o que exatamente está sobre proteção da liberdade de expressão para que a gente protege a liberdade de expressão e qual é essa finalidade então eu acho que todos os os problemas específicos de liberdade de expressão nos Estados Unidos são pensados a essa luz ou seja de elaboração antes de tudo de um propósito para que serve proteger a liberdade de expressão individual por exemplo numa democracia então o Alaor ele distinguiu de forma clara e útil problemas distintos de liberdade de expressão um desrespeito à proteção das instituições o outro desrespeito aos discursos de ódio e o primeiro se eu entendi bem é desrespeito à desinformação as falsidades que circulam no debate público e que podem poluir o debate público e atrapalhar de certa forma a democracia ele começou falando sobre o problema das fake news eu vou iniciar a conversa na tradição dos Estados Unidos a partir dos dois primeiros problemas do discurso que eu enunciei na verdade os dois últimos que ele diz do discurso de ódio e da defesa das instituições me parece que nos Estados Unidos a gente pode pensar nesses dois problemas em conjunto mas isso não me parece que seja fruto de uma confusão conceitual nos Estados Unidos ou de uma falta de distinção analítica acerca desses dois problemas me parece que eles podem ser tratados em conjunto justamente por conta de uma reflexão a respeito dos propósitos da liberdade de expressão que nos Estados Unidos levam a uma conclusão de que a princípio de forma geral o Estado não deve restringir o discurso com base no seu conteúdo o Estado não deve determinar restrições e interferir no debate público com base no conteúdo da mensagem com base na ideologia na ideia na convicção que está sendo veiculada pela mensagem então se é assim se existe esse princípio e ele tem uma razão de ser porque diz respeito a maneira como nos Estados Unidos se entende a finalidade ou propósito da liberdade de expressão então não faria muito sentido distinguir o tratamento do discurso de ódio e aquele da defesa das instituições porque essa seria uma distinção com base num conteúdo específico discurso nos Estados Unidos pode sim ser restringido mas ele não pode ser restringido vamos dizer assim com base no conteúdo pelo menos como princípio para que isso possa ser feito são precisas justificativas fortes nesse nesse sentido então eu queria trazer um pouco da tradição norte-americana dos Estados Unidos a respeito deste debate de por que não restringir um curso com base no seu conteúdo ou seja com base na ideia pura e simplesmente que ele veicula eu acho que para a gente poder explorar um pouco isso faz sentido a gente explorar a relação entre alguns casos que são casos emblemáticos dos Estados Unidos da Suprema Corte dos Estados Unidos que foram casos que palharam foram sofisticando um teste famoso que é conhecido de nós do nosso debate também muitas vezes muitas vezes aparece como uma referência por exemplo em votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que é o teste do perigo claro e presente que é o teste nos Estados Unidos ou pelo menos muitas vezes se pensa dessa forma que nos Estados Unidos se usa para restringir um discurso eu acho que a gente precisa entender com cuidado o sentido deste teste porque ele se refinou no tempo ele não é não sempre foi a mesma coisa e a evolução dos casos e a posicionamento da Suprema Corte nos casos revela como esse teste foi se alterando de sentido ele foi enunciado de forma muito conhecida pelo juiz Holmes num caso de 1919 é um caso famoso o caso Schenck contra os Estados Unidos e nesse caso o Schenck que foi secretário executivo do Partido Socialista ele havia publicado panfletos e distribuído panfletos que eram contrários ao recrutamento militar e eram contrários ao envolvimento dos Estados Unidos na guerra na Primeira Guerra Mundial e o Schenck foi condenado por ter pela lei de espionagem de 1917 nos Estados Unidos por ter obstruído tentado obstruir o recrutamento militar ou alistamento voluntário nos Estados Unidos porque havia distribuído esses panfletos para homens que tinham sido recrutados ou se alistado voluntariamente o Schenck recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou a sua condenação e recorreu reivindicando um direito de liberdade de expressão de que os panfletos estariam protegidos mas a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou a condenação do Schenck pela lei de espionagem e o que disse a Suprema Corte nesse caso o voto da Suprema Corte nesse caso foi dado pelo famoso juiz Holmes e o Holmes diz o seguinte aspas nós admitimos que em muitos lugares em tempos normais os réus ao dizer tudo o que foi dito na circular teriam se mantido nos contornos de seus direitos constitucionais mas o caráter de cada ato depende das circunstâncias em que é feito então nesse nesse voto o o o Holmes ele já anuncia um ponto que é bastante importante nos Estados Unidos dos limites da liberdade de expressão que é a relevância do contexto né ou seja ele vai dizer que essas mesmas palavras do planfleto poderiam ter sido publicadas em tempo de paz mas que em tempos de guerra elas não poderiam ter sido publicadas né e é neste caso que ele vai formular esse teste né pela primeira vez do perigo presente e claro né clear and present danger né de que um mal possa adivir do discurso e esse seria o critério para a restrição do discurso então nos Estados Unidos é importante né que para um discurso para que o discurso seja proibido a gente possa atrelar a ele um dano e o dano não está necessariamente relacionado ao seu conteúdo né o que importa é a prevenção do dano e neste caso específico né o juiz Holmes entendeu né que o discurso do Schenck tinha uma tendência ruim ou seja ele tendia a produzir o resultado ruim que era um resultado que o congresso dos Estados Unidos tinha todo o direito de tentar prevenir que era a obstrução do recrutamento militar a obstrução do alistamento voluntário para que os Estados Unidos pudessem continuar conduzindo os seus esforços de guerra nesse caso também muito famoso foi quando o Holmes elaborou o aquela comparação né de que nenhuma constituição nenhum direito de liberdade de expressão poderia proteger o direito de alguém de gritar fogo num teatro lotado causando pânico né só que se a gente fizer né uma reflexão detida a gente percebe que é o vínculo causal que existe né entre um discurso num teatro lotado que você grita fogo né e o dano que causa que é causado pelo pânico ele não pode ser transferido né ele não corresponde ao mesmo vínculo causal de um discurso de um panfleto distribuído para soldados né e o dano iminente o dano que a gente poderia atribuir primordialmente né a distribuição do panfleto de obstrução do recrutamento militar ou do alistamento voluntário o Holmes faz a menção né esse exemplo hipotético do grito do fogo no teatro e faz essa correspondência essa aproximação entre esse exemplo hipotético e o caso do Schenck da distribuição dos panfletos mas se a gente pensar né com calma né esta vinculação próxima entre o discurso do teatro e o dano que é causado de forma iminente e direta e primordialmente por causa do discurso dentro do teatro não pode ser transferida ela não pode ser verificada e observada da mesma maneira no exemplo da distribuição dos panfletos e um dano possível que poderia ser causado num tempo futuro de obstrução ou de colocação de obstáculos ao recrutamento militar então essa formulação né do teste do perigo claro e presente nesse caso Schenck e em outros em que o Holmes vai atuar não é a que prevalece hoje nos Estados Unidos e é importante a gente fazer essas distinções né esse teste foi refinado ele foi refinado justamente para corresponder a esse vínculo direto entre um discurso e um dano iminente que é o que a gente consegue visualizar no exemplo hipotético do grito do fogo no teatro né e essa formulação a gente vai achar num caso bem mais recente que é um caso de 1969 que me parece que é esse caso que inclusive a descrição do evento faz referência que foi um caso julgado em 1969 chamado conhecido como caso Brandenburgo contra Ohio e esse nesse caso né houve a reversão de uma condenação de um líder de um grupo da Ku Klux Klan que havia comparecido numa reunião e divulgado alguns vídeos dizendo uma série de coisas de discursos né deploráveis do ponto de vista moral e que havia sido condenado por isso daí né eu chamo atenção para aproximação né entre o tratamento nos Estados Unidos né de discursos que possam causar danos né sejam eles de natureza discriminatória ou seja aqueles que caem na grande categoria do discurso de ódio sejam eles discursos que atentam o ponto das instituições ou que reivindicam alguma ideia que seja contrária ao funcionamento de alguma instituição como é o caso né dos discursos comunistas de indolí socialista que na primeira metade do século deram causa aos casos né nos quais o teste né do perigo claro e presente foi pela primeira vez e muitas outras vezes aplicado então nos Estados Unidos é Clarice por uma compreensão Oi Oi Desculpa a interrupção indelicada mas só para te dizer o seguinte lá se foram 17 minutos então procura concluir se não dá para concluir tudo deixa para as perguntas e aí você faz a conclusão tá bom tá legal ótimo então nos Estados Unidos me parece que que é importante né a gente a gente prestar atenção né na finalidade que a corte dos Estados Unidos e os intérpretes das decisões da corte dos Estados Unidos atribuem a liberdade de expressão ela é um direito individual a liberdade de expressão é um direito do cidadão porque se compreende né que um dos importantes do Estado né é que o cidadão possa ter as prerrogativas para desenvolver as suas faculdades e para participar livremente na formação do ambiente cultural e político no qual as decisões coletivas são são tomadas então o discurso né de uma pessoa não pode ser proibido em função do seu conteúdo porque ela precisa ter o direito de manifestar as suas convicções ainda que sejam imorais porque ela faz parte em boas condições da da tecidura política daquele daquele Estado então um dano iminente que possa ser provocado pelo discurso é uma boa justificativa para a restrição desse discurso seja ele de natureza discriminatória seja ele um discurso que traga alguma mensagem contrária às ideias que são os pilares do próprio Estado democrático se é uma convicção genuína né se é uma convicção é autêntica ela pode ser expressa inclusive se for falsa né e aí existe um outro conjunto de casos que vai tratar do tema da falsidade que é por exemplo um caso famoso New York Times versus Sullivan né que coloca alguns limites muito restritos eu vou dizer assim bem minimalistas né aquilo que pode ser dito por cada um de nós e pela imprensa no debate público né a gente pode inclusive incorrer em falsidades né desde que a gente não o faça maliciosamente né mas mesmo as falsidades são protegidas no debate público eu vou encerrar por aqui a contribuição pra gente poder ter mais tempo pro debate mas chamar atenção que nos Estados Unidos pra pensar os critérios de restrição é importante fazer a reflexão anterior a respeito de qual é a finalidade desse direito né por que que a gente o protege quanto um direito forte de cada um de nós e a partir daí pensar as restrições possíveis Alexandre a palavra é sua e a sua tarefa é a partir dessa visão panorâmica e global aterrissar o nosso avião no pedregoso terreno terreno brasileiro aliás atendendo aqui a um pedido específico que nos foi feito por uma das muitas pessoas que estão nos assistindo claro eu gostaria de começar comentando o Alaor falou que os tipos penais alemães que tratam sobre liberdade de expressão foram fruto principalmente da república de Weimar e a Clarissa citou a primeira emenda da constituição americana que é de 1791 como base pro pensamento americano em relação a liberdade de expressão que é visto como um direito individual lá nos Estados Unidos atualmente o debate sobre liberdade de expressão é permeado por conceitos de tecnologia que são muitas vezes complexos e de difícil compreensão tanto pra população como pro legislador e pra magistrados então a partir dessas informações eu queria saber na visão de vocês como é possível conectar esses conceitos fundamentais que vocês apresentaram a realidade tecnológica atual concreta que a gente tem no Brasil em que a difusão do discurso de ódio e de desinformação tem escala massiva em que há muitas formas de esconder a real identidade de quem está disseminando aquela desinformação ou aquele discurso de ódio é isso que eu gostaria vocês conseguem conectar esses conceitos fundamentais a realidade tecnológica que a gente vive hoje que é muito complexa sobre a capacidade de sermos mais telúricos no manejo desses conceitos no sentido de que são conceitos que foram formados ao longo de uma tradição mas que servem precisamente pra resolver os casos do presente é disso que se trata então como adaptar esse arcabouço criado pela tradição seja ela alemã seja ela americana mas sobretudo a tradição brasileira como isso pode servir de instrumental pra dar conta da virulência dos acontecimentos do presente essa é a pergunta fundamental antes de entrar nela eu gostaria só de dizer eu acho interessante a Clarissa mencionou o critério do dano como possibilidade de restrição à liberdade de expressão então pra ficar com um exemplo também brasileiro um discurso independentemente do conteúdo seja um conteúdo de fechamento de uma instituição democrática seja um conteúdo ligado a ódio racial seja seja qual for o conteúdo se for possível criar um nexo de imputação entre essa manifestação e um dano externo perceptível no mundo e esse dano pode ser por exemplo como no modelo alemão o abalo essencial do funcionamento de uma corte constitucional então também o modelo americano não teria problema com essa limitação então também aqui nós vemos que há talvez mais aproximações do que nós gostaríamos de admitir entre esses modelos o critério do dano externo foi um critério enunciado precisamente pelo corifeu da liberdade de manifestação John Stuart Mill 1859 em que ele desenvolveu precisamente uma teoria muito próxima muito importante para o direito penal a teoria do dano ao próximo como critério de restrição aos direitos ao mesmo tempo 20 anos antes na Alemanha se desenvolveu uma teoria que é a teoria do bem jurídico que quer justamente dizer a mesma coisa só é possível limitar a liberdade do sujeito se for possível identificar uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico então há similitudes no desenvolvimento dessas tradições aterrissando no Brasil atual eu penso que é possível dar conta de alguns fenômenos brasileiros observando aquela tríade que eu mencionei logo ao começo e fazendo algumas precisões eu mencionei que há o aspecto das fake news da desinformação e com a internet ela assume uma possibilidade de ser uma desinformação massiva industrial organizatória tendente a alcançar uma determinada finalidade política ou não e o discurso de ódio como métodos de agressão a alguns bens esse bem pode ser por exemplo o funcionamento de uma corte de uma corte constitucional aqui no entanto no debate alemão e eu acho que essa é uma questão sensível para o debate brasileiro na medida em que vige entre nós uma lei de segurança nacional de 1983 de duvidosa legitimidade mas de inegável vigência ainda é preciso entender que esses critérios ou os métodos de agressão que seriam capazes de abalar essencialmente o funcionamento de uma corte constitucional são bastante excepcionais e não devem ser confundidos com ofensas à honra individual de determinados personagens há que se distinguir vários níveis o nível individual da honra o nível institucional e o nível grupal o nível de grupos sociais como os judeus na Alemanha ou os refugiados na Europa então a ideia de ter um tipo penal como o alemão não deve nos enganar no sentido de que qualquer manifestação desairosa ainda que arquitetada e sistêmica é capaz de abalar ou causar dano a uma instituição que deve estar preparada para conviver com críticas mordazes veementes veementes e invectivas esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar no caso brasileiro também a questão do contexto que traz a Clarissa é importante no debate alemão e é importante no debate brasileiro o contexto com isso imagino a Clarissa queira dizer que uma mesma declaração a depender do contexto por exemplo público ou privado ou processual dentro de um processo ou dentro de uma discussão pública sensível sobre pornografia infantil por exemplo esse o conteúdo do que vai ser dito nesse contexto pode significar uma restrição ou uma não restrição da liberdade de manifestação em alguns casos bastante candentes na Alemanha eu vou referir só a um caso para não alongar com exemplos alemães um caso da parlamentar Künast em Berlim ela foi massivamente xingada no debate sobretudo pela internet de termos bastante fortes eu não vou reproduzir aqui mas o objeto da discussão era precisamente a sexualidade infantil e ela havia oferecido algumas opiniões que foram tidas como opiniões polêmicas e teriam gerado um debate e a corte de Berlim disse precisamente que pelo contexto polêmico das afirmações e pela casca que um parlamentar no interior no seio de um debate público deve ter ela deveria assumir essas agressões que sofreu até sistematicamente na internet como parte do debate então trazendo para o debate brasileiro seria preciso entender primeiro se esses discursos de ódio ou campanhas de desinformação assumem uma dignidade tal que se aproximam aos atos clássicos contra as instituições ou seja os atos de coação ou violência ninguém há de negar que atos de coação e de violência contra instituições democráticas devem ser punidos criminalmente a pergunta moderna é se esses meios de disseminação são novos que permitem uma difusão anônima inclusive por robôs e por outros sistemas informáticos de informações falsas ou discursos de ódio podem chegar em alguma medida perto dos métodos clássicos de agressão que devem ser proibidos ou seja coação ou violência existe uma possibilidade de que esse discurso em razão da tecnologia assuma uma feição que coloque em xeque o funcionamento do tribunal e para isso vai ser necessário investigar não só a potencialidade desses meios isso é discutido hoje no seio da lei alemã que regula as redes sociais de 2017 que está em vias de ser reformada para recrudecer inclusive o combate ao discurso de ódio mas também vai estar ligado àquilo que uma instituição democrática deve publicamente suportar esse é um debate bastante delicado esse instrumental teórico é possível tem a condição de dar conta dos problemas atuais por exemplo manifestação de ódio e construção sistêmica de desinformação na internet por exemplo contra instituições mas é preciso verificar se esses meios assumem o caráter perigoso ou assumem a mesma dignidade dos métodos clássicos que são proibidos de se atentar contra instituições violência ou coação eu diria que os critérios são os mesmos é uma questão empírica de se verificar se é possível que eles adquiram que eles façam esse salto qualitativo e possam ser comparados a coação ou violência eu acompanho um pouco o posicionamento da Lula da Constituição do impacto da tecnologia eu acho que uma boa maneira de pensar sobre a maneira como a tecnologia interfere no nosso raciocínio na nossa reflexão a respeito de o que devemos proteger enquanto liberdade de expressão ou o que devemos fazer para a promoção de um debate público saudável deve partir do presbosto de que a tecnologia ela altera um pouco a infraestrutura do debate público ou seja se antes a gente tinha um debate público que era estruturado por meio de mídias concentradas que tinham um poder de curadoria que tinham um poder de controle daquilo que era pauta do debate público e a manifestação individual se dava com o megafone na esquina ou no palanque de rua hoje o que a tecnologia fez foi alterar um pouco a infraestrutura e aí me parece o seguinte a partir disso eu acho que a gente precisa pensar em como essa alteração de infraestrutura impacta nas mesmas racionalidades se elas são adequadas se elas são boas racionalidades nas mesmas racionalidades que a gente emprega para pensar o debate clássico sobre liberdade de expressão então eu acho que o que o Alava estava trazendo é o seguinte olha se a tecnologia altera a maneira como a causalidade entre discurso e dano se estrutura então talvez a gente pudesse prestar atenção em novos fenômenos a partir dos quais o discurso gera ações no mundo real e violações de direitos concretos em sentido estrito por exemplo um direito à realidade física um direito à propriedade um direito à reputação bem compreendido eu acho que refletir sobre o papel da tecnologia passa muito por aí sobre pensar entender como ela reestrutura as dinâmicas do debate público é que a tecnologia ela tem gestores então o debate público hoje nas plataformas por exemplo nas redes sociais nos espaços públicos online ele não se dá sem que haja um intermediário vamos dizer assim e aquilo com o qual a gente se relaciona aquilo que a gente acessa nesse debate público é pautado por uma lógica por exemplo dos algoritmos então pensar em autonomia em auto autodeterminação neste debate público se ele de fato é público eu acho que também passaria por uma maior condição daquele que participa do debate público de entender como se dá as suas próprias interações nesse debate um pouco mais de transparência por exemplo a respeito dos algoritmos um pouco mais de transparência a respeito daquilo que chega até cada um de nós por conta da força dos recursos financeiros ou seja o conteúdo que é patrocinado o conteúdo que não é eu acho que essas informações é importante para que haja a possibilidade de coordenação neste debate Larissa de fato deu para te entender mas está com bastante fragmentação ou seja aquele problema que a gente detectou no áudio a gente não conseguiu resolver deixa eu trazer mas deu para acompanhar teu raciocínio deixa eu trazer aqui preocupações e perguntas do público o público com justa razão está dizendo o seguinte a questão não é de perguntar se a tecnologia altera a relação de causalidade entre o verbo e a ação sabemos que altera altera de maneira de maneira profunda pela disseminação rápida que as informações ganham as desinformações ganham capacidade de digamos de mobilizar grandes contingentes de pessoas numa velocidade em uma escala muito maiores do que no passado dentro desse contexto há uma preocupação aqui com relação a desinformação referente a informações científicas em particular de desinformação a respeito da pandemia do coronavírus se isso se digamos esta desinformação praticada por autoridades públicas isto daria em sejo a responsabilização destas autoridades públicas por espalharem notícias fraudulentas a respeito do coronavírus ou se essa expressão da autoridade pública estaria protegida pela liberdade de expressão Clarissa talvez a gente pudesse fazer uma tentativa na hora que você for responder de fechar a tua câmera para ver se o som melhora não creio que seja isso mas faz uma tentativa se continuar igual eu te digo para ligar a câmera de novo Alahor eu acho que nesse assunto a Clarissa pode começar porque é um assunto especialmente ligado aos limites da liberdade de expressão claro que um penalista modesto tem algo a dizer a esse respeito na medida em que se fala inclusive entre os penalistas há artigos recentes aqui no debate alemão sobre a infodemia que é precisamente a desinformação sistêmica sobre aspectos ligados à pandemia do coronavírus que podem gerar evidentemente alterar padrões de conduta da população sobretudo se se advindos da mais alta autoridade do poder executivo mas eu gostaria primeiro de ouvir a Clarissa já que aqui se coloca um problema que eu diria é mais da 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 do que da minha Clarissa agora que você está oculta vejamos se o som melhora se não melhorar eu quero te ver de novo a palavra é sua espero 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 que melhor peço muitas desculpas por isso eu não estou conseguindo solucionar o problema não se coisas da vida coisas da vida coisas da pandemia é isso eu 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 acho que essa pergunta ela é ela é bastante importante é e eu acho que ela que ela que para respondê-la a gente talvez precisasse fazer uma uma distinção inicial entre entre duas prerrogativas né uma é a prerrogativa de expressão do cidadão comum a outra é a prerrogativa de expressão daqueles que ocupam cargos públicos eu acho que é bastante plausível a gente pensar que aqueles que ocupam cargos públicos tem restrições específicas as suas prerrogativas de fala porque quando eles falam eles representam o Estado e eles passam uma mensagem do Estado a partir da sua da sua expressão então me parece que é plausível a gente pensar que autoridades públicas possuem deveres específicos de expressão né neste exemplo específico que a gente está tratando né que é da da pandemia me parece plausível a gente pensar que autoridades públicas elas precisam se conduzir de acordo com os parâmetros da ciência né elas têm um dever de promoção e de resguardo da saúde pública e elas representam o Estado que para a população é uma referência né na sua orientação a respeito de como se se comportar né é muito diferente se um de nós né que não que não exerce um cargo público não tem uma responsabilidade específica né de condução do Estado da população durante durante a pandemia diz alguma coisa né numa página pessoal nossa numa rede social em relação a um a um a um ocupante de um cargo público um ministro da saúde por exemplo né que diz alguma coisa indevida que não corresponde aos critérios científicos para orientação da população e isso é independentemente nesse ponto sobre o vínculo que a gente possa fazer com um dano iminente né porque é mais plausível inclusive a gente pensar que se o ministro da saúde fala né a possibilidade de um dano iminente é maior mas a despeito disso ele tem ele tem deveres né funcionais ele tem o dever de anunciar e de colocar a público uma determinada mensagem que corresponde né as responsabilidades de condução da população nesse momento difícil agora o cidadão comum não tem esse dever não obstante né a gente pode restringir aquilo que cada um de nós fala né se a gente pode estabelecer este vínculo né próximo né iminente entre aquilo que é dito e o dano me parece que é um vínculo não tão direto não poderia justificar a restrição da prerrogativa de fala do cidadão comum essa essa me parece pegando carona nessa pergunta só pra te apertar mais um pouquinho aqui ok existe no universo jurídico brasileiro instrumentos tipos penais que permitem a responsabilização de autoridades que incorram nesse problema que nós acabamos de descrever você acabou de descrever ou o Brasil está pra usar uma palavra antiga inerme diante dessa situação Sérgio eu 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 não sou penalista mas me parece que 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 é plausível a gente pensar que existe sim né existem por exemplo tipos penais de proteção a a saúde pública por exemplo né eu eu vou me abster de fazer uma incursão um pouco mais precisa né a respeito dos tipos e talvez o alaor possa nos ajudar nesse 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 ponto mas aí eu acho que o tipo penal né que poderia ajudar é justamente aquele que protege a saúde pública né no geral ou seja o tipo que criminaliza né atentados contra a saúde pública seria aquele que poderia ser utilizado para a criminalização de uma instância de discurso né que a gente poderia vincular de forma causal de forma direta vamos dizer assim né a 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 saúde né é existem também me parece né alternativas de responsabilização administrativa mas eu vou ter de 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 encorrer mais precisamente nesse ponto é porque eu não saberia dizer com tanto detalhe a laura eu vou te deixar falar sobre isso e quero também deixar o Alexandre entrar com perguntas mas eu queria te jogar uma outra bola que tem a ver com a não com a saúde da população tema crucial mas com a saúde das das instituições você mencionou na sua intervenção inicial que embora com usado com parcimônia existe um dispositivo no código penal alemão salvo engano o 90B tô ficando agora especialista no código alemão por tua por tua culpa que visa proteger as instituições você usou a expressão depreciações hostis você acha que no Brasil existe isso existe depreciação hostil das instituições democráticas depreciação essa orquestrada online e offline inclusive por membros se não chefes de poder e neste caso seria válido plausível pensar em modificações legislativas no Brasil que tornassem aumentassem o sistema imunológico a capacidade de defesa da democracia brasileira bem Sérgio para apenas para completar a primeira indagação se referia a infodemia ou seja a disseminação de informações falsas sobre a pandemia por autoridades públicas há uma grande dificuldade de enquadramento dessa conduta em tipos penais na legislação brasileira existem crimes contra a saúde pública como o crime de disseminação de epidemias mas o tipo tem uma redação esse tipo é um filho da espanhola o 267 e o 268 são da gripe espanhola da gripe espanhola ele é um filho porque você sabe que as epidemias elas parem tipos penais depois de epidemias há sempre uma reforma dos crimes contra a saúde pública historicamente o 267 e o 268 do código penal são filhos da gripe espanhola e eles proíbem o 268 aqui não entra em cheque não entra em questão na medida em que ele proíbe apenas a a insurreição contra medidas destinadas a conter as medidas sanitárias impostas pelo governo ou seja o cidadão que que insurreto que não respeita uma medida administrativa sanitária imposta mas o delito de causação de epidemia propriamente cuja redação é causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos embora ele contém uma forma culposa e uma redação bastante que contém conceitos técnicos já não tão atualizados ele dificilmente seria aplicado àquele que dissemina essas informações seria difícil dizer que ele causou com isso a epidemia ainda que culposamente sobre as lesões à saúde concretamente identificadas por exemplo nos cidadãos que seguindo seguindo conselhos médicos delirantes acaba por acaba por sofrer lesões à própria saúde seria difícil encontrar um nexo de causalidade e imputação entre uma declaração abstrata e uma conduta individual dentro dos padrões vigentes do direito penal eu penso que aqui seria necessária sim ou uma reforma ou uma boa dose de criatividade para que esse tipo de atitude fosse reprimido com outros instrumentos que não o direito penal que em geral chega tarde demais sobre a segunda indagação igualmente complexa sobre a situação brasileira eu usei a expressão depreciação hostil o termo alemão é bastante difícil de traduzir poderia se imaginar poder se imaginar também a ideia de ultraje mas a ideia por trás do método de agressão escolhido no código penal é que esses poderes constituídos relevantes e essenciais à democracia devem poder sobreviver às infectivas públicas é dessa premissa que nós partimos chegará um momento contudo em que essa depreciação adquirirá um tamanho tal que ela poderá impedir a realização do mistério dessas instituições poderá impedir que a própria instituição funcione dentro dos padrões estabelecidos esse liame este salto qualitativo o trespasse desse umbral entre a mera crítica mordaz veemente à instituição ainda que sistemicamente é colocada ainda que organizada ainda que difundida e potencializada pela internet possa alterar o funcionamento das instituições e impedir por exemplo um julgamento chegando a esse momento e é isso que está por trás das proibições de coação e violência porque certamente coação e violência impedem uma corte constitucional de realizar o seu mistério mas a grande questão por trás desse tipo é que há que se conectar um método de agressão cuja dignidade e excepcionalidade devem ser atestados no caso concreto há pouquíssimos casos de condenação pelo 90B no caso alemão e ele não protege só a corte constitucional ele protege também o parlamento ele protege também o governo chefe do executivo ele não protege apenas a corte mas há pouquíssimas condenações o que eu lhe diria Sérgio é que ocorresse hoje o que já ocorreu no Brasil o 90B seria ativado apesar dessas apesar dos limites bastante excepcionais apesar da interpretação bastante restritiva que se faz e dos elementos excessivamente abertos quando é que se pode dizer que uma campanha abala o funcionamento de uma instituição isso tampouco está bem definido na doutrina e na jurisprudência alemã mas o fato é que os pouquíssimos casos que há ou seja é um caso da década de 50 e é um caso também na década de 80 são casos em que por exemplo se atribuiu a ministros a qualidade de assassinos de gabinete e outras e de forma massiva e panfletária não era ainda um caso pela internet acho que esse caso é de 53 nesse caso se entendeu que o umbral desse tipo tinha sido ultrapassado é um tipo excepcionalíssimo mas eu gostaria de fazer uma observação sobre isso e para encerrar e muito sintética que eu já vi que o tempo a antulheta do tempo disparou vamos lá a antulheta já vazou depende da situação em que a própria em que a própria corte constitucional se coloca em face do debate público e porque eu digo isso porque a corte constitucional alemã decide como corte e não cada ministro individualmente pronunciando o seu voto e se abstém rigorosamente de participar do debate político público fora dos casos decididos pela corte cuja competência inclusive é bem menor do que a competência para julgamentos da corte constitucional brasileira com isso eu quero dizer que quando a corte também se coloca no seio caloroso de um debate público mais amplo ela também deve suportar um pouco mais mas chegará sim o momento em que essa desinformação e essa campanha podem ser comparados aos casos de coação e violência e aí sim um tipo como o alemão poderia ser utilizado como defesa da democracia se assim se quiser muito bom temos mais 15 minutos Alexandre a palavra é sua faz pergunta para Clarissa Clarissa eu vou te pedir para você é uma pena não poder te ver mas melhora muito o som quando você desliga a câmera então eu vou te pedir quando você for responder para desligar a câmera Bom a minha pergunta é parte da o marco civil da internet ele é bem claro no sentido de isentar de responsabilidade as plataformas pelos conteúdos que são publicados mesmo assim essas plataformas tem como política retirar do ar alguns conteúdos o que já aconteceu inclusive com publicações do chefe do executivo do Brasil e dos Estados Unidos na visão de vocês como equilibrar o direito que as plataformas tem de escolher o que pode ou não ser publicado com o direito individual a liberdade de expressão uma vez que como a Clarissa muito bem colocou essas plataformas hoje em dia mudaram estruturalmente o debate público elas são essenciais ao debate público hoje em dia se você puder começar respondendo Clarissa você vai responder eu vou acoplar para o Alaur uma pergunta que vem da Thais Gasparian e que é correlata a essa que fez o Alexandre primeiro fala Clarissa Alaur a pergunta para você é da Thais Gasparian é para você dizer com mais precisão de que maneira a revisão da lei alemã de 2017 busca agora recrudecer os tipos penais Clarissa apaga a câmera apaguei a câmera espero que funcione Alexandre eu acho que essa pergunta ela é muito importante ela é ela é central porque ela ela diz respeito também aos limites que podem ou não eu não acho que essa é uma questão solucionada ser impostos as plataformas no que diz respeito ao seu direito de moderação de conteúdo justamente porque se a gente partir do pressuposto de que as plataformas hoje compõem uma infraestrutura importante do debate público ou seja as pessoas têm nas plataformas um espaço privilegiado muitas vezes um único espaço para poder se posicionar no debate no debate público e se há poucas plataformas se existe também um certo monopólio de certas empresas que providenciam um grande parte dessa infraestrutura do debate público online então para participar a gente precisa estar atuante a gente precisa falar e se posicionar dentro da infraestrutura de poucas plataformas se de fato a gente quiser ter acesso ao debate público ou seja não existe uma grande competição entre as plataformas se a gente diagnostica isso que não existe um debate público espalhado que não existe um debate público estruturado a partir de um reconhecimento público de que plataformas possuem vamos dizer assim vieses diferentes filiações diferentes bom então talvez seria o caso do reconhecimento de um direito de participação do cidadão no debate público nessas plataformas e daí nesse caso as plataformas não poderiam por conta das suas próprias linhas vamos dizer assim não vou dizer editoriais porque não existe curadoria de conteúdo propriamente dita mas uma vez que elas excluem determinados conteúdos é justamente nesse tipo de atividade que elas estão incorrendo então as plataformas não poderiam adotar critérios de remoção de conteúdo que fossem mais restritos do que aqueles critérios que regulam o próprio debate público ou seja aqueles que dizem aquilo que podemos ou não dizer no debate público de ideias então eu acho Alexandre que esse é um ponto central não me parece que ele vem sendo muito discutido mas que é o de entender qual que é o status dessas plataformas no debate público e se a gente vai promover e optar por um modelo em que existe uma competição entre plataformas e o público consegue reconhecer tal como muitas vezes a gente consegue reconhecer a diferenciação entre as filiações da grande mídia que tem um grupo que privilegia uma certa cobertura um certo viés um certo ângulo e outro que privilegia outro viés e outro ângulo se a gente vai privilegiar também este reconhecimento público e essa maneira um pouco mais plural de estruturação do debate online então também seria importante que os usuários tivessem clareza deste posicionamento deste recorte das plataformas assim como é importante que a gente tem em relação a grande a grande mídia então eu acho que esse debate de como a gente vai promover e compreender a infraestrutura do debate público online ele precisa ainda ser feito para a gente poder pensar aquilo que as plataformas podem ou não podem fazer a título de moderação de conteúdo gente para os dois aqui Alexandre eu vou sugerir aqui que a gente tem mais 10 minutos o Alain tem essa pergunta pendente feita pela Thais Gasparin eu acho que a gente podia fechar com a opinião dos dois sobre a lei das fake news aprovada no Senado e submetida a Câmara de Deputados você está de acordo Alexandre? sim acho que é um ótimo fecho para o debate então tá bom então Alaor responde a pergunta do recrudescimento dos tipos penais da lei alemã de 2017 e aí a Clarissa entra na fase final com a opinião dela sobre a lei das fake news e depois a bola volta para você e a gente encerra com bastante brevidade bastante brevidade a reforma alemã ela se conecta precisamente com a pergunta do Alexandre e que foi respondida pela Clarissa o recrudescimento se dá no dever que as plataformas terão se essa lei de fato entrar em vigor de não apenas bloquear e apagar conteúdos criminosos e os tipos penais cuja violação gera esse bloqueio ou esse apagamento vem mencionados no número 3 do parágrafo 1º da lei de 2017 isso já existe não é a reforma isso já existe a reforma é no sentido de ampliar o escopo de alguns tipos penais existentes na legislação no código penal e gerar um dever às plataformas de criar um sistema eficiente de verificação de conteúdos antijurídicos de conteúdos ilícitos gerando inclusive um dever de comunicar às autoridades estatais isso correspondente a um dever de ter em guarda um depósito de algumas informações ligadas aos sujeitos que postaram o conteúdo tido como proibido o que é bastante problemático do ponto de vista da regulação de proteção de dados na Alemanha que é bastante rigorosa e esse é um dos problemas já pra responder um pouquinho da última pergunta não, não, não hold a top segura aí é, é só porque tem o gancho aqui você vai entrar no tema do anonimato rastreabilidade aliás, essa é uma pergunta que não foi feita pelo Flávio Henrique Costa Pereira o tema, digamos privacidade anonimato rastreabilidade lei de fake news Clarissa faz a sua intervenção final e aí o Alaú pega onde ele deixou a bola e termina vamos lá bem rapidamente Sérgio a primeira observação que eu acho que é preciso ser feita a respeito dessa lei é a pressa e a desorganização no debate em torno dessa lei ela foi a sua última versão aquela que foi votada no Senado foi disponibilizada muito em cima da hora houve uma correria muito grande para se promover essa aprovação então esse é o primeiro ponto a gente está tendo dificuldade de discutir essa lei pelo fato de ter uma desestrutura de uma desorganização no debate público em torno dessa lei e isso eu lamento não só eu como muitos outros representantes da sociedade civil outros juristas lamentam profundamente esse ponto passando essa questão e eu acho que tem outras vários pontos substantivos especificamente da lei eu chamaria atenção para o fato de que talvez existam algumas ideias interessantes por trás da lei que diz respeito a promoção por exemplo de transparência essa transparência a que eu estava me referindo do usuário poder se posicionar melhor entender um pouco melhor porque um determinado conteúdo está chegando até ele se é pago se não é pago eu acho que esse é um ponto importante mas existem problemas também substantivos relacionados a questão por exemplo de privacidade de coleta massiva de dados de forma talvez desnecessária de rastreamento de mensagens que tenham problemas de licitude que podem comprometer talvez o direito de sigilo das comunicações então existem muitos muitos problemas que dizem respeito a resguardo de direitos civis clássicos que não estão sendo discutidos a contento a meu ver por conta de uma pressa de aprovação de uma lei tendo em vista problemas que de fato a gente tem hoje no Brasil para a promoção da qualidade do debate público mas a gente não pode comprometer as liberdades individuais a meu ver para pensar a solução de uma maior promoção da qualidade do debate público e democrático no Brasil infelizmente eu acho que essa lei não está sendo discutida de forma a que possamos tomar esses cuidados essa é a minha é a minha minha contribuição muito boa a laura bem sobre o projeto de lei 2630 é de fato há um afogadilho há uma pressa inusitada é em torno desse 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 projeto é houve uma série de emendas interessantes que foram apresentadas no senado algumas de inspiração nitidamente alemã inspiração a emenda 13 por exemplo senadora Anastasia era muito próxima ao modelo alemão de 2017 sobretudo com a ideia de autorregulação regulada a ideia de que se repassa o dever e a possibilidade as plataformas de controlar alguns conteúdos proibidos mas o estado permanece ainda com o controle subsidiário sobre as plataformas o modelo o projeto que foi para a Câmara agora é um misto dessas emendas não corresponde propriamente ao modelo alemão mas padece de alguns defeitos de que padece também o projeto alemão e eu destacaria em face do tempo um aspecto o primeiro dois aspectos o primeiro é o aspecto da proteção de dados no artigo 10 do PL 2630 há também a previsão de coleta de dados e eventualmente repasse de dados a autoridades persecutórias isso já é problemático num país em que o direito de proteção de dados é altamente regulado e tem uma tradição histórica a distinção entre coleta de dados repasse de dados a distinção entre autoridades de segurança pública e autoridades da persecução penal há distinções muito claras feitas ao longo da história e que estão em lei na Alemanha e que apesar disso a doutrina e a opinião pública criticam bastante veementemente essa questão em relação da proteção de dados na Alemanha com mais razão nós temos de estar preocupados com esse tipo de coleta de dados num país que ainda não regulou devidamente a questão da proteção de dados sobretudo nos dados relacionados à segurança pública e à persecução penal há outra comissão paralela na câmara que discute a questão da proteção de dados não sei se as comissões conversam mas seria salutar que isso ocorresse na medida em que essa é uma questão muito sensível e a segunda questão é que houve um movimento de introdução de tipos penais na lei das fake news do PL 2630 esse movimento ocorreu no apagar das luzes do senado e por um ato de iluminação o projeto não contém tipos penais mas se tem notícia pelo que se lê na mídia que há um debate bastante intenso sobre a introdução de tipos penais relacionados às fake news eu vejo com preocupação essa introdução na medida em que o direito penal aqui precisa tutelar um sistema regulatório cujas bases e balizas sejam claras e é justamente isso que se discute nós não sabemos ainda o que o direito penal tem que tutelar aqui porque não existe o algo a ser tutelado nós não temos certeza quanto aos regimes regulatórios das redes sociais então o direito penal tem ainda aqui pouco a fazer quando houver certeza sobre esse regime regulatório aí seria o caso de convocar os penalistas então vejo com preocupação esses dois pontos proteção de dados e eventual inclusão de um tipo penal nesse momento ainda incipiente A Laor Clarissa muito obrigado pelo tempo de vocês ficamos aqui conversando uma hora e meia houve uma querida amiga aqui que mandou uma mensagem reclamando dizendo está muito complicado está muito complexo e eu responderia para ela o seguinte para todo o velho provérbo inglês para todo problema complexo tem uma resposta simples e ela está errada então se trata justamente de entrar na complexidade do tema e entrar na complexidade do tema exige perspectiva histórica perspectiva comparada enxergar modelos que como vocês mostraram aqui não são antagônicos nós temos que ponderar valores há trade-offs perde-se de um lado ganha-se de outro é através do debate da reflexão que a gente pode ao longo dos anos e aperfeiçoando os instrumentos de regulação de tal modo a equilibrar os valores da liberdade de expressão e da proteção de alguns bens jurídicos para usar a expressão do orador que não são igualmente muito caros então eu queria dar um abraço em vocês mais uma vez o agradecimento Alexandre obrigado pela parceria obrigado pela participação por favor sinta-se à vontade também para fazer o uso da palavra nesses momentos derradeiros eu só quero agradecer novamente a parceria a fundação FHC a palavra aberta por essa parceria com o Jota agradecer aos panelistas pelo alto nível do debate a Laura e a Clarissa e agradecer a você Sérgio também pelo convite e agradecer a você